A minha saudação a todos os peregrinos vindos do Brasil, de Portugal e de mais países lusófonos, como uma benção particular para os alunos do Seminário do Verbo Divino de Tortosendo. Na vossa formação, empenhai-vos em seguir o exemplo dos grandes pastores, como o Salpio Díssimo, sendo sempre humildes e fiéis servidores da verdade. Que Deus vos abençoe!